Elbaf, a terra das guerras, promete virar o mundo de cabeça pra baixo com suas revelações, ainda mais quando os grandes poderes parecem convergir pra esse lugar. E os chapéus de palha estão estabelecidos definitivamente como uma tripulação Yonkou, e seus níveis de força não devem ser nada abaixo disso. Luffy disse que iria ultrapassar Shanks e sua tripulação, dita por ser a única inexpugnável de One Piece, que não se pode vencer pela força. Então, como os chapéus de palha vão se sair após o arco de Elbaf? Quais os poderes que eles vão ganhar na terra dos gigantes e quais são as possibilidades dos novos despertares? Quer saber tudo sobre os poderes do arco de Elbaf? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, peço desculpas pela minha voz. Estou gripado, mas dá pra gente conversar um pouquinho aqui sobre quais são os poderes de Elbaf pra cada chapéu de palha. Quem vai despertar o quê? Quem vai dominar a Aki? Qual o poder principalmente do Sope, na teorias, Mijonir? Será que vem alguma coisa parecida pro nosso deus do mundo de Elbaf? Assiste até o final, porque a Oda já deu umas dicas muito interessantes de qual vai ser um power-up de cada membro do chapéu de palha. Sim, vai te surpreender. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Se é da pior geração, dispara o Mijonir nesse like aí pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os power-ups do arco de Elbaf. Então vamos lá, meus amigos. Podemos começar falando de Nami, que já conseguiu um power-up incrível no arco de Elbano. Zeus, ele acabou se fundindo com o seu bastão, o Climatact, tornando ele ainda mais perfeito porque agora ela consegue lançar ataques do nível Yonkou, casualmente. Ela até já derrubou um gigante. Rode, o falso deus Sol. E como sabemos que na mitologia nórdica, os trovões e relâmpagos são significativos por conta de Thor, Nami, tem tudo pra ganhar um espaço especial no arco dos gigantes. Os poderes da nossa bruxa do tempo em Elbaf vão envolver as novas possibilidades de controle climático que ela possui, muito possivelmente mesclando com Zeus. Se quiser adicionar mais alguns pontos aqui, Haki de observação é perfeito para Nami. Mas considerando que ela é capaz de criar uma tempestade sobre um país inteiro, seus danos em área ignoram qualquer possibilidade de um inimigo escapar do seu dano. Já Chopper, eu acho que é o que mais precisa mostrar novos poderes desde sempre. Não que ele seja um lutador, assim como a Nami também não é. Mas ele é o que menos mostrou evolução na questão de força. E agora estamos na terra dos gigantes e considerando sua forma Monster Point, a temática não pode ser deixada de lado. Mas eu adoraria ver ele mostrar o despertar verdadeiro da sua Hito Hito no Mi. Ele ainda é visto como um animal de estimação pelo mundo e eu adoraria que a sua alcunha final do arco de Elbaf fosse Chopper, o humano. Então, para isso, ele vai ter que conquistar algum renome com esse despertar da sua fruta. Porém, mais do que despertar, eu adoraria ver o Chopper com Haki de armamento. Já falamos disso em outros pontos. Em One Piece, não há uma única instância canônica de animais usando Haki de armamento. No anime, temos o Kung Fu do Gong usando Haki de armamento. Mas aquilo é filler. Então, como todo ser vivo pode usar Haki, parece que em animais acaba sendo mais raro. E creio que essa nova forma de um verdadeiro despertar não apenas daria ao Chopper um poder físico insano, mas também acesso a Haki de armamento, tornando ele um lutador formidável na terra dos gigantes. Já o Sope, ele é o que mais tem possibilidades, porque Elbaf foi prenunciado por ser o seu arco. O Kabuto pode ter uma reconstrução usando os galhos de Idrasil. Acho que seria bem interessante. Mas a ideia que eu acho que ele ser favorita de todos os fãs vem da sua conexão com a terra dos gigantes, que é fortemente inspirado pela mitologia nórdica. Porque o príncipe de Elbaf é Loki, que é filho adotivo de Odin. E, por consequência, o mais importante, o irmão do lendário deus Thor, o portador do Mjolnir. E como vimos o Sope usar bastante martelos nas suas lutas antes do timeskip, e vimos ele evoluir gradualmente em tamanho e peso, apesar de ser mais leves, né? Seria incrível ele ter uma arma lindária de Elbaf. O Mjolnir tem o poder de invocar raios e trovões, mas o mais importante é que ele tem uma inscrição única, um tipo de encantamento, que apenas aqueles que são dignos podem levantar esse martelo e usá-lo. E seria o reconhecimento do Sope, se tornando o bravo guerreiro do mar na terra dos gigantes. O Sope, recentemente, também despertou o seu haki de observação, mas esse poder não foi desenvolvido muito em Uano ou em Egghead. Então, considerando que o seu pai tem um dos melhores haki de visão de toda a série e está ligado a Elbaf, não esperamos nada menos que isso nesse arco. Não podemos esquecer também das mentiras que viram realidade. O Sope disse que tinha haki do rei por duas vezes. Uma vez quando o Luffy usou o poder na ilha dos homens peixes, e novamente, quando a Big Mom usou esse poder em Uano e ele disse que era seu. Então, o Sope ter haki do rei é mais do que uma possibilidade. É quase uma certeza. O Frank também tem diversas possibilidades. Com a destruição do Frank Shogun pelos chifres de Sasaki em Uano, fica mais claro do que nunca que um futuro power-up para o Frank pode ser uma versão nova e melhorada do seu próprio Frank Shogun, que ele pode acabar construindo. Mas, como exatamente será essa versão melhorada? Bom, Lilith e Vegapunk está com eles agora. E considerando que Lilith também pilotava um robôzão, podemos ter uma nova forma feita dos estudos de Frank e Vegapunk. O Frank Shogun só é possível ter mobilidade por conta do Apple Metal. Vale lembrar que as plantas de Pluton podem ser utilizadas de forma parcial em um novo robô. Frank tem potencial de equipar um poder capaz de destruir ilhas inteiras nas mãos. E isso fica mais interessante se pensarmos que, ao invés de um novo Frank Shogun, podemos ter o próprio Sunny sendo transformado em um robô que ele pode usar para lutar. Ainda mais que a sua última recompensa apareceu com a carinha do Sunny. Seria interessante até mesmo que o Shogun se tornasse mais simplificado e o Frank vestisse ele com uma armadura menor. Acho que o Haki não entra em jogo porque o Oda gosta bastante das temáticas de robôs aqui para ele. Então, lasers e jatos são o grande destaque. Elba tem um potencial incrível para a Frank. Esperamos então que realmente aconteça. Já Niko Robin tem uma das frutas com maior potencial de toda a série. E é garantido que ela obtenha um despertar pelo menos. Simplesmente florescer em objetos ao redor, tornando o ambiente todo o seu território. E claro, personificando o demônio de O'Hara, como vimos em Wano, os poderes de Robin são os com maiores potencial. Porque se ela ganhar a Haki de armamento, meus amigos, ela pode replicar golpes parecidos com o que vimos Katakuri utilizar lá em Holy Cake. Então, podemos ter um vislumbre da potência da sua fruta contra a Black Maria. E claro, a vulnerabilidade dela, porque danos causados aos membros gerados pelo fruto de Robin acabam passando para ela. Então, a Haki de armamento tornaria ela insanamente poderosa. Some é o fato de que o despertar da sua fruta do diabo daria a ela a capacidade de criar diversas cópias físicas de tudo que ela toca. E pronto, teríamos o exército de uma mulher que pode fundir tudo em uma Robin gigantesca. O Brook também é interessante, né? 99% do arsenal pós-timeskip do Brook gira em torno dos seus poderes de Akuma no Mi. Ele é o que mais desenvolveu todo o seu fruto, porque ele mostrou várias novas aplicações deixando a sua esgrima em segundo plano. Então, naturalmente, acredito que seu power-up aqui para a Yomuf seja ele despertando sua Akuma no Mi. Ele teve seus poderes de Akuma no Mi por 52 anos e tenho certeza que a quantidade de tempo é mais que suficiente para ele despertar. Sua Akuma no Mi, a Yomi Omi no Mi, lhe concede uma vida extra, mas ele parece ser capaz de fazer coisas além disso, como controlar a sua alma livremente. O que eu acho que o seu despertar pode fazer é deixá-lo também reviver temporariamente outras pessoas. Imagine Brook com uma orquestra de esqueletos e almas revividas tocando uma sinfonia, ou melhor, um requiem para os seus inimigos. Um ataque verdadeiramente digno do Soul King. Uma nova Meito também seria interessante, né? E somado à maior geração de gelo do submundo em todos os seus ataques. Nosso Cavaleiro do Mar, Jinbe, é o mais experiente do bando Deluxe. Eu não sei muito o que dizer sobre o Jinbe, porque ele é uma nova adição à equipe e não há muitos precedentes para os seus power-ups futuros, visto que ele já lutou contra grandes figurões do mundo The One Piece. Até contra o Ace ele já lutou. Então, para Jinbe, o seu poder final já existe. Apenas não vimos ainda. Então, certamente, o que veremos é outra técnica secreta do Karate dos Homens Peixes. Talvez um poder que seja proibido, que tenha algum custo alto. Eu adoraria ver essas combinações com a aqui de armamento avançado. O que faria bastante sentido ele dominar e causar danos massivos de dentro para fora. O potencial de Jinbe é limitado apenas pelo seu tempo na tela. Já Sanji? Bom, Sanji vai ficar um monstro. Sem dúvidas, o brilho dele agora é todo o potencial Germa em seu fator linhagem. O seu poder parece muito oriundo ali vindo dos Lunarianos, considerado aí uma raça de deuses e diferente dos seus irmãos que não têm sentimentos. Sanji não se torna a falha do seu pai, mas o maior acerto dele, porque as chamas do Sanji são influenciadas pelo seu estado emocional. Quanto mais o sentimento aflora, mais quente é seu fogo. Recentemente foi confirmado que ele já cria chamas azuis. Então um passo além aí com suas chamas seria as infames chamas negras, que são marcas registradas em diversos animes. Seria incrível. Chamas negras se encaixam na estética que o Sanji está buscando e aqui com o arco de Yubaf também. Além do que, sua cunha perna negra seria literal. Bem como seu traje de batalha que era chamado de Preto Furtivo. Sem mencionar que o haki de armamento é frequentemente retratado com essa coloração preta. Então essas chamas podem ser o resultado disso. Criando aí uma nova tonalidade do seu Ifrit Jumble. E trazendo alguma divindade da mitologia nórdica para ser nomeado. Como talvez Sutrir, o demônio que inicia o verdadeiro Ragnarok. E claro que Zoro não ficaria para trás. Como o Sanji, ele também é uma das asas do nosso futuro Rei Pirata. Poderes finais que certamente veremos com Zoro incluem as lâminas negras. Este é definitivamente um power up que o Zoro vai conseguir alcançar. Representando o auge da esgrima e claro, por ser muito raro, tornaria ele incrível. Seria ideal ele ter três lâminas negras para um duelo contra o Mihawk. Mas acredito que tudo vem em etapas. E agora o Zoro precisa masterizar outra coisa. O haki e o controle de Ema. Domar a espada como Oden fez um dia, manejando ela de forma mais simples. Certamente tornaria o Zoro muito mais poderoso. Usar revestimento do Rei com mais proficiência. Onde ele pode chegar a níveis altos no uso da técnica de espada. Temos o mistério do seu olho ainda em aberto. E claro, Zoro nem mesmo lembrou de nada do que aconteceu no Time Skip. Então temos um potencial incrível de novas técnicas ainda não exploradas por Oda. Para fechar Luffy, tivemos Kaido nos dizendo que somente haki pode conquistar o mundo. Presenciamos que Joy Boy tinha o maior haki do Rei de toda a série. E o Shanks também tem o maior haki dessa era. Então o Luffy vai ter que chegar nesse próximo nível. Porém, Eubuff tem tudo para ser um arco de domínio da sua fruta. E o Oda já deu umas dicas legais sobre isso. Porque o Luffy, ele usou ali contra o Rode o Gear 4 sem nem se transformar. Mostrando um domínio incrível da sua fruta. Assim como ele parou de ter que agachar para fazer o Gear 2. Ou não se tornou mais shibby depois de usar o Gear 3. Seu Gear 4 agora foi incorporado a uma forma normal. E dado que o Gear 5 ainda parece incompleto pela temática do Deus Sol. Ligado como uma alcunha de Nika, Eubuff tem tudo para ser o arco onde o Luffy vai dominar o fruto na totalidade. Já que Nika está intrinsecamente ligado à Ilha dos Gigantes e suas fábulas. Luffy pode finalmente despertar a forma final do Deus Sol. O Gear 6 mostrando todo o potencial. Interessante para caramba, né? Mas pergunto para vocês quais power-ups os Chapéus de Palha vão ganhar aqui no arco de Eubuff. Lembrando que o Haki mesmo, ele floresce em batalha. Não é treinando nem nada. Então o Haki de forma geral desses personagens é somente entrando em confronto. Já as coisas da fruta, do Luffy, do Brook. Também tem que rolar uns confrontos aí onde eles podem masterizar tudo isso. Eu adoraria que o Luffy chegasse nos níveis altos com a sua fruta. E quando ele tivesse uma escaramuça ali com o Shanks. Aí é hora dele elevar bastante o uso do seu Haki do reino. Como eu acho que Shanks vai ficar para a Lodestar após Eubuff. Talvez o Haki fique mais para o final, né? E você? Quais os poderes? Deixa aqui. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí Legenda por Sônia Ruberti